Até parecia dia de jogo, mas era a oportunidade que muitos universitários precisavam. Qual é o curso que você deseja fazer? Pedagogia. Quanto custa? 784. Então é uma renda que para poder tirar do bolso, só para uma pessoa trabalhando não tem como garantir, né? Aqui também sem jeito tem que ter um apoio aqui, ó, tá firme. Qual que é a fé, a vontade de conseguir essa bolsa? O que vai melhorar na sua vida se você conseguir? Nossa, é tipo, muito bom mesmo, né? Dá uma ajuda assim, porque não é todo mundo que tem condições de pagar tudo, é muito caro. Todo mundo unido para apoiar, que é para estudar mesmo. Como é que é? Tá usando aí as costas? Cedeu as costas? Dei, para, agora de apoio, né? Tudo isso é para fazer qual curso? É enfermagem. É sonho? Sonho. Como é que é a renda lá em casa? Ah, é baixa, né? Porque só eu e meu esposo, né? Que ajuda, eu sou ainda jovem aprendiz, aí é bem baixa. A Bolsa Integral contempla alunos com renda bruta familiar mensal de até 3 salários mínimos. Já a Parcial contempla universitários que têm renda bruta mensal familiar de até 6 salários mínimos. E desde a sua criação em 1999 até hoje já beneficiou mais de 190 mil estudantes. O critério principal para acesso ao programa é realmente a renda. Mas para a manutenção do estudante no programa nós temos outros critérios, como por exemplo, o desempenho acadêmico. Ele é fundamental não só para a manutenção do estudante com a bolsa universitária, mas também para definir o valor da bolsa que ele vai receber. Em contrapartida, os bolsistas têm que prestar serviço em instituições cadastradas. Eles vão precisar de horas, eles precisam cumprir aí uma carga horária para que eles consigam ter esse benefício. O CIE entra com a contrapartida no sentido de proporcionar a esses jovens uma oportunidade no mercado de trabalho. Então cadastro hoje esse pessoal para que eles tenham acesso a vagas de estágio. Obrigado. Obrigado.